E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada RimaSoloHD 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 Busca voadora, só lamento, tomou uma voadora Saí voando daqui e cai em cada tempo Não dá tempo de correr, por que meu parceiro se me enrolei Agora o bragué é louco É matau ou é morrer Eu sou a voadora A barata voadora foi para cima de você Então vem para cima de mim Pra eu tem a chinela na mão E não vai arrumar nada, Listeita, medica, matrão Aí, parceiro, a coisa é o seguinte aqui Você pode vir para cima que nós é o Style Free Você não é o Style Free, seu problema era cadê Dendrinho Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasflow HD rapaziada Tamo junto, é nóis, falou